Olá, muito boa noite. Em linhas gerais, o Fundo Rural é um imposto de contribuição previdenciária que incide sobre a receita bruta proveniente da produção rural. Ele se destina ao financiamento da Previdência Social dos Trabalhadores Rurais, já foi extinto e recriado, declarado inconstitucional e agora a discussão está em torno do refinanciamento oferecido aos seus devedores. O Fundo Rural é o nosso assunto no programa de hoje. Para isso, estamos recebendo aqui o assessor técnico do Sistema Farsul, Luiz Fernando Cavalheiro Pires e o vice-presidente da FETAG, Nestor Bonfante. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp. Envia sua pergunta, sua dúvida ou seu comentário para o 98451-6352. Traremos aqui imediatamente para os convidados. Muito boa noite. Boa noite, Lílian. Boa noite, Confante. Boa noite e bem-vindos. Boa noite, Lílian. Boa noite, Luiz Carlos e aos espectadores. Bom, a polêmica do recolhimento do Fundo Rural começou no fim de março, já faz meses aí, quando o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a cobrança do tributo sobre a receita bruta de agricultores e de pecuaristas. E essa decisão gerou um passivo de 10 bilhões do tributo não recolhido por produtores. E os produtores passaram, então, a pressionar o governo pelo parcelamento. Enfim, eu queria que vocês iniciassem, então, o debate falando a respeito desse contexto, dessa situação atual. Bom, na verdade, quando se refere a FETAG, aos agricultores familiares, a gente sempre vê, já vinha descontando desde toda a produção que é comercializada, aqueles 2,3% que é descontado, é que vai para a Previdência e vai para o Senar. Então, no nosso caso, no nosso público, ele não está reivindicando isso. Claro que tem algumas famílias, sim, mas a grande maioria, por ser uma venda menor, por não ter aquelas grandes vendas, assim, os nossos agricultores, a princípio, até porque, eu acho que é bom os telespectadores saberem disso, a grande maioria já sabe, né? Que, para nós, o nosso público, o segurado especial, a comprovação de atividade é via Fundo Rural. Nós não temos outra contribuição para a Previdência. Então, para nós, isso é muito tranquilo, assim, a gente não teria esse problema de renegociar a dívida, até porque nós precisamos que o Fundo Rural, ou a Previdência Rural, continue para que a gente possa, então, provar a Seguridade Especial, que é aquelas famílias que se enquadram. Eles pressionam, no caso, o governo, por parcelamento sem correção e sem juros da dívida, pelo recolhimento do Fundo Rural, seria isso? É, na verdade, quem está mais trabalhando isso é mais o público que a Farsulo representa. É, eu acho que eles têm direito, eu acho que pode, sim, pode. Eu posso me permitir, Palfante, eu quero ajudar até para contribuir no debate, né? Na verdade, o pessoal que está assistindo vai entender também. Isso iniciou em 2010, numa decisão que o Supremo Tribunal da Federal decidiu que era inconstitucional a cobrança. Isso. Numa decisão específica do figurífico Mata Boi, do Mato Grosso. E naquela ação, então, declarou inconstitucional o recolhimento do Fundo Rural para os empregadores. Exatamente. Razão pela qual a Farsul representa mais os produtores, porque ela representa os empregadores rurais e afetar os trabalhadores rurais e os pequenos produtores que não têm empregados. Então, por isso que a razão e a demanda maior do problema hoje existente, que o judiciário jogou o produtor rural, é a dos segurados, dos associados da Farsul. E após muitas ações judiciais, resultou... Não, e aí, então, após o STF, que por duas oportunidades declarou por unanimidade, que era inconstitucional a cobrança, ou seja, a Suprema Corte lançou o produtor rural nesse passivo que tu acabaste de colocar, é que a gente começou, então, a demandar ações e a própria justiça, no primeiro grado, já definia que não era necessário nem fazer o depósito em juízo, porque era uma matéria pacificada. Ou seja, a primeira instância, a segunda instância se pacificou. E como a demanda foi muito grande, aí houve uma repercussão geral, obviamente, para ter o efeito erga homens, que se chama no direito, para que fosse para todas as partes. E aí, então, se criou esse passivo todo. E por uma razão que a gente se conhece até então, a gente sabe do momento político que se encontra, econômico, no Brasil, o STF, em 30 de março do presente ano, então, voltou atrás daquela decisão e declarou constitucional por 6 a 5. Veja bem qual é uma matéria complicada por demais. Nós, da Federação da Agricultura do Grande do Sul, nós, produtores rurais, temos um entendimento muito claro que ela é inconstitucional, a forma que ela é feita. E nós, pelo contrário, queremos sim contribuir com a Previdência, nunca nos negamos a isso, mas a lei deve ser feita corretamente. Ela deveria ser feita por lei complementar, como assim prevê a Constituição, e não por lei ordinária, como é hoje. Então, o STF reconheceu que a lei de 91 a 8.212, ela é inconstitucional. No entanto, após a emenda constitucional número 20, que foi feita em 98, ela declarou em 2001, a lei de 10.156, como constitucional. E é esse o embate jurídico que está se criando agora. Então, a medida provisória 793, que nós estamos trabalhando junto ao Congresso Nacional, ela nada mais é do que justamente criar uma alternativa, caso o STF decida manter a constitucionalidade. Nós, pela Farsul, temos uma ação coletiva, interposta por nós. Tem sindicatos rurais ligados ao sistema Farsul, que também interpôs uma ação coletiva. Vários produtores iriam demandar nesse sentido. E estamos tentando, através de embargos e declaração, alterar essa decisão do próprio STF. E também, caso o STF entenda, que é condicional, criar a modulação dos efeitos para solucionar esse passivo que o próprio judiciário nos criou. A gente não admite que esse passivo que foi lançado para nós fique a cargo apenas do produtor rural, porque o Bonfante vai concordar comigo. A situação atual do produtor rural é muito preocupante. Os custos de produção são altíssimos. Não tem um produto hoje que nós estamos tendo uma segurança e uma renda, digamos, que condicione a poder pagar esse passivo que foi jogado o produtor. Portanto, a gente está trabalhando no STF, juridicamente, para tentar inverter essa decisão. E também, junto ao Congresso Nacional, no plano B, que seria. Que é justamente a renegociação e a forma como vai ser feito esse pagamento, caso o STF mantenha a decisão. Perfeito. Bom, Paulo. Na verdade, eu devo concordar com o Luiz Fernando, até porque, aí eu volto de novo no público que a gente trabalha, agricultura familiar. Hoje, toda a produção que a gente comercializa, seja leite, seja aves, suínos, bovinos, enfim, soja, trigo, fumo, todo o trabalho, no momento que você tira uma nota de bloco de produtor para comercializar, você está contribuindo. Agora, nós não temos essa garantia de que, de fato, esse recurso chega lá na esfera do governo federal. Porque a gente não tem nenhum controle. Ah, bom, se a cooperativa repassa para o governo, se o comerciante repassa agora para o agricultor, ele é descontado no momento que extrai a nota do bloco de produtor. E aí, diferentemente da FETAG e da Farsul, o nosso público, ele é assegurado especial. Então, ele precisa dessa comprovação de atividade. Agora, o público que a Farsul representa, que é do empregador, ele já não é assegurado especial. Ele não vai conseguir seus benefícios com essa venda. Ele vai ter que contribuir de outra forma. A contribuição dele é de outra forma. Então, de fato, ele sem razão em buscar esses recursos, até porque, até hoje, o governo em nenhum momento apresenta os números que é recolhido através do Fundo Rural. Então, isso, para mim, é o fato mais grave, é que o governo em nenhum momento apresenta os números. E a gente sabe que muitos agricultores ligados à Farsul também comercializam sua produção, só que ele não tem a certeza se, de fato, esse recurso está indo para o cenário, está indo para a Previdência Social e tantas outras atividades. Então, na minha avaliação, talvez, se o governo jogasse, claro, se as entidades pudessem ter acesso, bom, x agricultores do município de Criciomal, vou pegar o meu, comercializaram tantos produtos, teria que ter esse recurso entrado no caixa do governo. Digamos, agora a gente não tem essa garantia, a gente não tem aonde buscar esses números, se, de fato, chegaram ou não. E até, eu não sei se o Luiz Fernando de Farsul tem esses dados para ver se, de fato, é esses valores mesmo que o governo está cobrando dos produtores ou é outros valores, porque não se tem a certeza de que os valores são esses mesmo. Não sei se o Luiz Fernando tem esses dados aí que eu não tenho, né? É muito importante a colocação do Bonfante pelo seguinte, até para esclarecer para o telespectador também o seguinte, como é que é feita a divisão desse 2,3%? Então, eu peço que tu segure esses dados aí para nós, porque agora a gente tem a propaganda política obrigatória, já, já nós voltamos com o Debate TVE, vai enviando a sua pergunta aí pelo WhatsApp e, na volta, a gente vai ter o esclarecimento aqui imediato. Não perca! E voltamos. A mudança da alíquota do Fundo Rural para o pagamento de dívidas de produtores é uma saída para resolver o problema do agronegócio? O que pode significar para as contas públicas? O Fundo Rural é o assunto do programa de hoje com os nossos convidados. Estão aqui conosco o assessor técnico do Sistema Farsul, Luiz Fernando Cavalheiro, e também o vice-presidente da FETAG, Nestor Bonfante. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo Facebook, participe pelo WhatsApp, 98451-6352. Envie o seu comentário, a sua dúvida, o seu questionamento aqui para os debatedores. Nós voltamos, então, aqui com a resposta do Luiz Fernando, que estava respondendo aqui agora no final do último bloco, por favor. Perfeito. A respeito das alíquotas, como é que é feita a distribuição em relação aos 2,3% do Fundo Rural? Na verdade, o que está sendo discutido no STF é o 2,1%, não o 0,2% do Senar. É 2% para a Seguridade Social, 0,1% para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, como é conhecido, e 0,2% para o Senar. Então, o que está se debatendo no STF, e que foi declarado inconstitucional na primeira oportunidade, naquela ação do Mataboi em 2010, foi justamente os 2,1%. Ou seja, isso que não estava sendo descontado mais. Porque naquela oportunidade em 2010, para o pessoal que está assistindo entender, ela foi declarada inconstitucional por três motivos. Primeiro, que deveria ser feita por lei complementar, e esse é o entendimento dos produtores rurais e da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que não foi feito, mesmo depois da emenda constitucional número 20, que veio a lei 10.256, em 2001, ela foi feita por lei ordinária. Então, esse ponto continua inconstitucional. Além disso... E esse é o cerne da questão ainda. Esse é o cerne da questão. Para ficar bem claro, para a gente destacar isso para o telespectador, né? Exatamente. Além disso, tinha a questão da base de cálculo. Deveria ser feita diferente, não na receita bruta, como ali está, de acordo com a Constituição. E o outro entendimento também é por questão da isonomia. Porque os demais setores produtivos da sociedade, empregadores, eles pagam na folha dos funcionários. De 20% a 23% sobre a folha. E o produtor é na receita bruta. E como o Bonfante comentou, após o intervalo aqui, antes de entrar a questão partidária, foi justamente isso. Que nos anos 70, 80, a produção no Brasil, nós éramos importadores de alimentos. Hoje nós somos um dos maiores exportadores do mundo. Ou seja, se aumentou muito essa receita bruta do produtor rural. Sem falar os índices de produtividade do produtor que investiu pesado para poder ter os resultados que estão tendo hoje. Então, por isso, Lilian, é fundamental colocar isso para o telespectador, que a diferença é abismal hoje. Então, se faz necessário justamente, na medida provisória, a redução da alíquota de 2,3% para 1,5%. Justamente para atender justamente essa demanda. Além disso, ela também colocou no relatório da deputada Tereza Cristina, do PSB, do Mato Grosso, deixou muito claro também que o produtor, a partir de 2019, o empregador, ele possa optar ou na contribuição na receita bruta, como é feita hoje, ou na folha dos funcionários. Aí sim, como é feita hoje pela indústria e o comércio a nível do Brasil. Pois é. Eu ia entrar justamente nessa questão, então, porque o Fundo Rural, que é o Fundo de Assistência Produtor Rural, ele existe desde... Há 45 anos, né? Foi criado em 1971. Passou a ser cobrado, então, na década de 70. E, é claro, já passou por diversas mudanças ao longo de todo esse período. E, recentemente, é de que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a cobrança do fundo ao empregador rural pessoa física. Então, eu queria que citasse um pouquinho a respeito dessa evolução aí e do que agora o Luiz Fernando trouxe para a gente. Partindo do que o Luiz Fernando traz, eu acredito que o meio rural, ele vem evoluindo. Mas, geralmente, com as suas próprias pernas. O governo não tem colaborado muito nessa questão, porque, haja visto a gente pegar os dados mais recentes agora, que fazia uma ponte com o atraso para o que passou, a gente pode ver o quanto impactou, por exemplo, o combustível para você produzir. Quanto impactou os insumos, a mão de obra e tantas outras questões, que, na época, até os 2% que vai para a Seguridade Social, eu acho que daria de bom tamanho agora. Desde os anos 70, 80, pegar mais os anos 70 e 80, que é um pouco mais distante, certamente nós avançamos hoje em torno de, diria assim, 50, 60% a mais da produção. Então, esse 50, 60% também aumentou muito a receita do governo, o pagamento de quem produz aqui no país. Eu acho que era razoável reduzir para 1,5%. Mas eu volto a frisar mais uma vez. Quer dizer, eu acho que nós precisamos ter o controle disso. No momento que a gente contribui desconto na venda, nós temos que saber o que está sendo feito com esse recurso. Se, de fato, está indo para a Seguridade Especial, ou está indo no caixa único para se fazer lá não sei o quê. Eu acho que o que é produzido aqui, o governo teria que ter mais transparência. Não estamos falando do governo atual, estamos falando de todos os governos. Teria que ter uma transparência. Aí o agricultor, quem produz, também ia se sentir mais com vontade de contribuir, porque hoje ele está sendo descontado da renda dele, mas não se sabe o que está fazendo com esse recurso. Então, na medida que a gente vai aumentando a produção por área plantada, vai aumentando outras áreas, abrindo-se novas áreas de produção a nível de país, nós temos que rediscutir isso, de fato, eu concordo com isso. Eu acho que na época 2% era razoável. Hoje, quem sabe, 1% daria muito mais do que há alguns anos atrás. Mas, agora, no sentido nosso, da agricultura familiar, que é o público que a gente defende, bom, é a única contribuição para a Previdência que nós temos. E, diga-se de passagem, agora com as reformas da Previdência, que dá para misturar um pouquinho, não sei se é permitido. Ah, sim, lógico. O governo está querendo que o agricultor familiar também contribui através de carnê. E nós defendemos que continue pela produção. Agora, se é 2%, se é 1,5%, é 1%, bom, aí a gente vai negociar. Porque, de outra forma, grande parte da população brasileira, do meio rural, não vai ter mais benefício. Então, para nós, é fundamental que continue a nossa contribuição via produção. Agora, as alíquotas, aí a gente sempre está disposto a negociar e ver a melhor possibilidade que tem, tanto de um lado, tanto para o outro. E a bancada ruralista pressionou bastante o governo alterar esse atual modelo de contribuição em contrapartida, um possível apoio na votação da reforma da Previdência. É, a gente sabe que no Congresso, infelizmente, lá tudo é jogo. Lá parece que não tem nada de sério. Você me dá aqui, que eu dou para você lá. Então, eu acho que a gente não é o momento de a gente ficar discutindo a questão política, partidária, enfim, do nosso Congresso e do Senado. A gente está mais debatendo a questão da contribuição pelo Fundo Rural mesmo. Agora, nós entendemos, que eu volto a frisar mais uma vez, eu acho que a Farsul está correta, quando ela defende o público que ela representa, é porque, de fato, quem tem empregado hoje, ele não é segurado especial. Ele tem que contribuir. Na verdade, ele está contribuindo para o outro público ser beneficiado. Tem o lado social também, nós entendemos que tem o lado social. Agora, o governo tem que revisar isso, porque cada vez mais o custo, não só no comércio, mas principalmente na agricultura, está ficando muito reduzido. Você tem que investir muito para produzir. E, por outro lado, você não tem nenhuma garantia, porque a indústria do agricultor, seja ele da agricultura familiar, ou médio, ou grande produtor, a indústria dele é a céu aberto. Ele depende de sol, depende de chuva, depende do clima, e muitas vezes, geralmente, ele depende muito mais do mercado. E o mercado, a gente não tem nenhum controle. Um ano que dá uma safra excelente, ninguém quer comprar. Se compram, não pagam o custo de produção. Então, eu acho que, eu tenho certeza que quem está na terra, quem está produzindo, seja alimento, seja grão, seja qualquer produção, mas que ele está produzindo, ele tem que ser olhado, tem que ter um olhar diferenciado do que aquela indústria que produz dentro de um galpão, que ali, independente se chove ou não chove, a produção dele está... Só vai depender do mercado. E nós, além de depender do mercado, nós dependemos exclusivamente do tempo, porque a nossa indústria é a céu aberto. E o Néstor, se me permite, só para deixar bem claro, a quem está nos assistindo, na verdade, a Farsul, e o setor produtivo como um todo do agronegócio, não é contra contribuir. Não, eu entendi bem o processo. O problema é que nós somos jogados nesse máximo pelo próprio judiciário. Tanto é que nós estamos discutindo a redução da alíquota ou a contribuição em folha, porque nós queremos, sim, contribuir com a Seguridade Social. Sabemos da importância de contribuir, sabemos no momento delicado que a Previdência sofre, que é importante ter essa contribuição. Agora, o que nós não admitimos, nós aceitamos, é justamente o fato de colocarmos nós... Este passivo foi gerado, que não foi o produtor que gerou esse passivo, foi o próprio judiciário. Deixou muito claro que, por duas oportunidades, o judiciário definiu que era incondicional a cobrança. E agora, justamente por essa pressão política que existe, nós sabemos que o STF é um tribunal, além de jurídico, muito político também. Ele cedeu a pressão do governo e por seis a cinco, ou seja, é uma matéria por demais de controvérsia, então cinco ministros lá mantiveram a posição que essa matéria realmente é incondicional. Então é isso que nós queremos resolver. E acredito que a redução da alíquota, ela vem justamente para atender a colocação que o Nostoro colocou muito bem, que é justamente o aumento da produção nossa, ou seja, se aumentou muito a arrecadação do governo. E a opção de recolher em folha é justamente também para que o empregador, ele possa, assim como o serviço é feito nessa forma, o comércio, e a indústria também faça, o produtor, o empregador rural, então, possa também optar por um regime ou outro. Ou seja, mas nós queremos sim contribuir. Agora, esse passivo que nós aceitamos porque foi gerado pelo próprio judiciário. Só para deixar bem claro isso, para não ter questionamentos nesse ponto. Eu concordo perfeitamente com o Luiz Carlos, eu acho que o judiciário não pode mudar as regras a cada ano. Eu acho que tem que ter um critério único, bem definido, e não pode a cada ano, cada dois anos, três anos, se dar uma insegurança muito grande para quem está produzindo. E esse passivo, eu concordo contigo plenamente. Bom, citaste ali anteriormente nesse programa que em 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou o caso do frigorífico Mataboy, que a empresa acabou ganhando, pedindo a suspensão da cobrança, a empresa ganhou, e isso acabou gerando muitos precedentes judiciais. Eu queria que tu esclarecesse um pouquinho mais essa questão para o grande público. Perfeito. Na verdade, essa é a decisão do STF, que foi o pontapé, então, para as ações coletivas que a Federação da Agricultura entrou com os sindicatos rurais e que outros produtores, outros estados, outras federações e sindicatos ingressaram. Então, foi o próprio STF que deu o start, digamos assim, para essa demanda. E os pontos inconstitucionais, eu já levantei aqui, então, as decisões foram todas na decisão do STF. E, por incrível que pareça, as próprias juízas e juízas, em alguns casos, ordenavam não depositar em juízo porque entendiam que era uma matéria já pacificada, que o entendimento era único. Veja bem, então, ou seja, esse passivo criado foi o STF que criou. Então, quando a bancada ruralista, ela trabalha pelo anseio do produtor, e eu vejo, às vezes, na mídia, assim, críticas em relação a isso, pelo momento e pelo déficit da Previdência, na verdade, a bancada ruralista, ela foi sensível justamente a esse histórico todo que eu estou repassando para o telespectador, que é importante ele saber justamente isso. Então, na verdade, quando nós estamos debatendo redução da líquida e um parcelamento do passivo que nós consideramos não existir, mas que se o STF decidir, nós vamos ter que arcar com isso, é justamente para dar as condições, nesse momento tão difícil que o Nestor brilhantemente colocou aqui, que nós temos uma indústria a céu aberto, que nós temos um custo de produção elevadíssimo, ou seja, as margens cada vez menores, muitas vezes, dando prejuízo, como é o caso do trigo, do arroz, no presente momento. Do leite. Do leite, nem se fala, né? O leite está um absurdo. Então, a gente está achando uma alternativa não tão severa que, muitas vezes, pode fazer com que o produtor tenha que fechar e vender o seu negócio, porque não vai ter condições de arcar com tanto custo. Então, é uma alternativa a mais para a gente honrar com aquilo que o STF pode, assim, definir, e, ao mesmo tempo, o produtor, assim, conseguir, então, parcelar ao longo do tempo e quitar esse passivo. Ou seja, o que nós estamos debatendo lá, e não sei se você quer que eu já entre no assunto, é, na verdade, um parcelamento em até 180 meses, né? Que foi colocado ali. Ou seja, seriam 10 anos, 20 anos para nós pagar. 20 anos, 20 anos para pagar. Então, estamos debatendo... Um lançamento muito longo. Exato. Para a gente poder, então, ao longo do tempo, não ficar tão pesado e tão oneroso ao produtor. É uma discussão grande. Tem uma entrada de 2,5%. A relatora queria colocar 1%, mas na comissão mista, do ministro da mídia provisória, 793, foi aprovada com 2,5% de entrada e mais o parcelamento, então, ao longo de 176 meses. Perfeito. Então, vamos adentrar mais nessa questão, que é importantíssima, mas depois do intervalo, já, já a gente volta com o Debate TV, vai enviando a sua pergunta, a sua participação aí pelo Facebook ou pelo WhatsApp, já, já a gente volta. Então, sai daí. A gente respondeu aí para ti. Nós voltamos com o último bloco do programa de hoje. O debate sempre segue aqui nos intervalos, né? A gente sempre volta aqui debatendo. O programa hoje destaca os negócios do setor rural e a situação dos trabalhadores. Para isso, recebemos hoje aqui no programa o assessor técnico do Sistema Farsul, Luiz Fernando Cavalheiro Pires, e o vice-presidente da FETAG, Nestor Bonfante. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você, é claro, pode participar pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp, 984516352. Bom, a redução da contribuição, então, faz parte da medida provisória da renegociação de dívidas de produtores rurais com a Previdência, MP do Refis Rural, e segundo o texto aprovado, a alíquota do Fundo Rural, como já foi citado aqui, passará de 2% para 1%. E com as mudanças feitas pela relatora da medida provisória, que é a deputada Tereza Cristina, do PSB, o benefício vai ser estendido às pessoas jurídicas. Percentual reduzido de 2,5% para 1,2%, também, como já foi dito aqui. Então, gostaria que vocês seguissem, então, o Luiz Fernando aqui, principalmente, o que iniciou falando ali no último bloco a respeito da medida provisória. Perfeito. Então, na verdade, a medida provisória vai ao encontro da realidade, no momento econômico, e a realidade da produção do Brasil hoje. Então, na verdade, essa redução não vai significar em redução da arrecadação para a Previdência, pelo contrário, e justamente vai trazer segurança jurídica no processo como um todo. Então, na verdade, essa redução, que ainda o percentual não está bem definido, que vai depender da votação no plenário da Câmara dos Deputados e depois no Senado. Mas o que foi aprovado ali, hoje, na comissão especial, foi 1,2%, mais 0,1% do FAT, mais 0,2% do Senado. Então, fica 1,5%, o final da alíquota. E é importante, a gente considera esse um avanço para o setor, porque acreditamos que, como o Bonfante colocou, e eu concordei, coloquei para o teto espectador, o momento econômico é muito complicado no setor produtivo hoje. A gente está com dificuldade imensa em 2017 mesmo, e não vemos perspectivas de melhoras para 2018. Então, se faz necessário essa redução da alíquota. Além disso, caso se mantenha a decisão do STF, dentro da medida provisória, o refis do parcelamento do passivo também, é por demais importante, porque não teremos condições de arcar com esse custo. Nós não reconhecemos esse passivo. Volto a frisar muito claramente isso. E, além disso, a não incidência de juros e multas é justamente porque essa dívida não é do produtor rural. Então, nada mais justo do que, ao menos, tentar achar uma saída honrosa, digamos assim, para que a gente, e aqueles que entenderem que devem pagar esse passivo, possam pagar um passivo não tão alto nesse sentido. Eu queria deixar bem claro também aqui, que nós não desistimos ainda da reversibilidade no STF. Como eu coloquei, ingressamos com embargos e declaração, e acreditamos, sim, que possa haver uma mudança, já que está dividido no Supremo Tribunal Federal, são seis a cinco, basta uma mudar de opinião para que essa decisão seja modificada. Além disso, é importante colocar que também existe a possibilidade de modulação dos efeitos. Então, a medida provisória valeria com o percentual reduzido, e pode o STF, sim, definir que não teria passivo em relação a isso, e o que vale daqui para frente. Seria também uma alternativa acessível e plenamente aceita pelo setor. Perfeito. É, mais ou menos na mesma linha. Eu acho que o que mais dificulta o setor produtivo hoje é esse meio jurídico que não dá uma segurança, ele não te dá uma segurança daquilo que vai ser de fato aplicado. Eu acho que o Luiz Fernando aqui está correto no que a própria bancada ruralista defende, eu volto a dizer mais uma vez, que o nosso público não é afetado por isso, então a gente não tem muita inserção nesse quesito, porque o nosso público não, ele não está reivindicando, porque ele até precisa, precisa dessa contribuição para comprovar a sua seguridade especial. Agora, nos tempos de hoje, no momento atual que a gente vive, essa modernidade que a gente quer ser um país moderno, a gente quer ser um Estado moderno, eu acho que nós precisamos avançar nessas questões do meio rural, é que o governo vê o meio rural com outro olhar. Ele precisa estabelecer critérios, aquilo que é justo o setor produtivo contribuir, seja para a Previdência, seja para outras formas, para outras atividades, mas ele precisa estar definido. Eu acredito que essa demanda que está se buscando na medida provisória possa haver uma reversão. Agora, eu também não acredito que o judiciário vai voltar atrás, bom, daqui para frente, então se esquece o passivo. Eu tenho uma dúvida sobre isso, se de fato vai acontecer isso, mas eu acho que o setor está buscando com a sua representação, aí junto com as suas federações, buscando esse equilíbrio financeiro para o meio rural do setor produtivo e nós não podemos contrariar isso. Nós, como FETAG, eu acredito que eles estão no direito de buscar buscar que esse passivo, quem sabe, se deixa isso e a partir daqui para frente continua então 1%, 1,5% da produção, mas que de fato dá uma segurança para o setor produtivo, porque seja pequeno ou grande, claro que quem tem uma área maior, quem produz mais, ele tem mais facilidade, tem mais poder, assim, digamos, de ter pessoas que o ajudam administrar a sua propriedade, mas mesmo assim, a gente percebe que o setor vem sofrendo ano a ano, ele vem sofrendo de todas as formas e é interessante, como a gente avalia por um lado, o governo exige tanta coisa do setor produtivo. Aí, quando a gente tem uma safra excelente aqui, seja de leite, seja de trigo, do arroz, citar esses três, aí o governo abre importação de países de fora. que acaba deixando os nossos produtores sem saber, sem nenhum rumo para dar sequência à sua atividade. Então, nós vivemos um país assim que... E o detalhe, né, Mofante, no Mercosul é uma coisa engraçada, eles podem entrar o produto, como bem entendem, na compra de trigo e argentino com um preço muito menor que o nosso, agora nós... Porque o solo deles é, digamos, é mais produtivo, eles não precisam investir tanto, igual a nós aqui. Os defensivos mais baratos. As máquinas mais baratas e nós não podemos comprar, se defensivos, essas máquinas lá. Então, é um bloco desigual, né? Ou seja, não tem um nível de comércio, de fato. Mas eu queria só... Na verdade, o Mercosul serve só para as grandes empresas, o setor produtivo ou não é visto? Me somo nesse processo. Mas eu queria ali colocar um ponto importante, antes de encerrar, que também passou pelo Congresso Nacional, nesse tema do Fundo Rural, que foi a Resolução 15, aprovada no Senado Federal, que é um projeto de resolução, que virou resolução da Cátia Abreu, senadora Cátia Abreu, do Tocantins, onde ela, baseada na decisão de 2010, do frigorífico Mataboi, o Senado tem a prerrogativa, perante a Constituição Federal, no artigo 52, inciso 10, de fazer com que aquela decisão que foi apenas para o Mataboi, para as partes envolvidas, pudesse se estender para todos, o efeito ega homens, que eles chamam, né? Então, ela pode sim, uma lei, uma decisão declarada inconstitucional, pode tirar do ordenamento jurídico aquela matéria. Só que demorou sete anos para isso, mas eles fizeram esse ano, também se somando, então, nas teses que estão sendo discutidas no STF, e através da Resolução 15, retirar do ordenamento jurídico a base de cálculo e a líquita dos 2%, que estão na lei 8.212, porque a lei 10.256, ela apenas modificou o caput e colocou a linha pontilhada. Que é a de que ano? A de... A de 92. A de 92. 91, desculpe, 8.212 e 91. Ela que tem a base de cálculo e a líquita. E ela foi retirada do ordenamento jurídico pela Resolução 15, né? Então, agora tem essa discussão também para o STF se manifestar sobre justamente se uma vez saindo do ordenamento jurídico a base de cálculo e a líquita, que não foram reescritos, mas alguns entendidos por parte do governo falam que uma vez colocando a linha pontilhada, que eles chamam de estar repetindo o que lá estava posto, então ela foi trazida igual para a legislação, se realmente ela consta uma nova lei ou não. Ou seja, é uma discussão a mais que cabe ao STF se manifestar pela Resolução 15. Bom, o nosso programa já está se encaminhando para o final. Eu queria rapidamente, a respeito dos 180 meses, né, que você citaste, juntar aqui a declaração do ministro da Agricultura, Bairro Maggi, que afirmou que é uma prioridade buscar alternativas para o pagamento do fulgural para que os produtores não quebrem, segundo ele, e que a maneira decidida pelo STF tem o recolhimento como inviável e que apenas um financiamento muito longo fará com que os produtores rurais consigam pagar o valor que deixou de ser recolhido nos últimos cinco anos. Então, essa declaração dele e também a respeito dos 180 meses, né, eu queria que você falasse um pouquinho disso e também os juros, quem se diria, enfim. Eu me somo, me somo na fala do ministro e quero parabenizar ele, ele como produtor rural, conhece justamente o homem do campo, sabe da dificuldade que existe, sabe do momento e da dificuldade que nós estamos hoje com os custos elevados, a margem muito pequena, né, então justamente se acontecesse e houvesse uma incidência de juros e de multas muito elevadas nesse assunto, com certeza boa parte das nossas produtoras rurais quebrariam, ou seja, não teriam condições de pagar mesmo e nós teríamos que sair do negócio. Então justamente essa medida provisória, essa redução e esse parcelamento do refis, ele é fundamental para que a gente possa então continuar produzindo, senão do contrário, o ministro tem toda a razão que nós iríamos quebrar de fato. E o que o Bonfante considera a respeito dessa declaração? Eu concordo com o planeamento do Fernando, até porque se a gente vai ver em outros setores produtivos do nosso país, principalmente se fosse pegar a indústria de automóveis, os próprios agentes financeiros, eles têm várias regalias que o meio rural não tem, eu acho que nesse sentido, se isso de fato se conseguir, o país não vai quebrar por isso e os agricultores vão conseguir se manter produzindo com mais tranquilidade, produzindo cada vez mais, porque querendo ou não, o setor produtivo, o agronegócio, a agricultura familiar, enfim, que mantém o PIB brasileiro em dia, digamos assim, mais estável. E o governo tem que entender isso, afinal de contas, não pode um setor tão importante para uma nação, para um país, é não ter os mesmos direitos que os banqueiros têm, que as grandes indústrias têm. Então, eu acredito que o governo, a própria Cátia Abreu, eu acho que era uma senadora, era ministra da agricultura, e nada melhor quando o governo coloca alguém no ministério que é da área, porque a pior coisa é colocar alguém apadrinhado político que não entende daquele setor. Então, o país e o Estado, às vezes, muitas vezes, peca muito com isso quando coloca pessoas apenas para colocar cargo, mas eles não entendem da área, eles não são produtores. E eu sempre tenho dito, quem pode falar da agricultura, seja ela pequena ou grande, e dar a sua opinião, é alguém que já viveu nela um dia. Porque quem não está no dia a dia lá, ele não tem noção nenhuma do que é ser agricultor familiar, o que é ser produtor, enfim, o que é ter que comprar uma máquina, o que é ter que comprar insumos, o que é ter que comprar defensivos, e toda essa questão, às vezes, as pessoas não se dão por conta. Quando a gente fica rodando aí, as pessoas ficam rodando pelo Estado, pelo país, e tem uma coletadeira colhendo, um trator, enfim, e as pessoas acham que aquilo é muito fácil ter. Mas, enfim, eu acho que nós estamos no caminho certo. Pois é, e ainda, como eu disse, o Ibarumagio disse que o produtor sem negociação por falta de acesso a crédito não poderá continuar produzindo. E não pode mesmo, a gente sabe como é que é. O que corrobora com a tua declaração aí. E agora eu peço, então, os 30 segundos finais, e a sua conclusão de vocês, as considerações finais aí. 30 segundos. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar aqui neste programa, discutindo com o Luiz Fernando e com a Línia, que eu acho que é muito importante esse debate. A gente sempre está aí para contribuir, para colaborar, e nós temos que, de fato, trabalhar nesse sentido. Cada vez mais, fazer com que o governo entenda a importância que tem o setor produtivo do Brasil e o gaúcho, do meio rural. Muito obrigado pela oportunidade. Luiz Fernando. Me soma um agradecimento do Nestor Bonfante, agradecer a Línia, a TVE, foi um prazer muito grande, e trazer aos telespectadores a realidade do que, de fato, está acontecendo, que muitas vezes, quem não conhece o assunto, interpreta a forma errada, né, Bonfante? E coloca que o produtor não quer pagar a previdência, quando é o contrário. Como eu coloquei, o judiciário nos jogou nesse passivo, e nós estamos buscando, como representantes da classe, uma maneira honrosa de poder tentar atenuar, digamos assim, o problema que foi criado. Perfeito. Agradeço imensamente a presença dos convidados, também a sua audiência. A seguir, fique com o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. e a sua audiência. E a sua audiência.